Foi divulgada hoje uma lista com dados sobre o desempenho das operadoras de planos de saúde. O objetivo é dar maior transparência e ajudar o consumidor na hora de contratar o serviço. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. O índice de desempenho da saúde suplementar é conhecido como a nota das operadoras de planos de saúde. O índice ajuda o consumidor na tarefa de contratar um plano e também permite que o usuário cobre pelos serviços já contratados. Com o índice é possível avaliar a estrutura das empresas, a atenção à saúde, a satisfação dos usuários e questões econômico-financeiras. Segundo a ANS, antes de contratar um plano de saúde, o usuário deve refletir, procurar seus direitos e se informar sobre o que está contratando para fazer a melhor escolha. Existem no Brasil 51 milhões de usuários de planos de assistência médica e 21 milhões têm planos exclusivamente odontológicos. No portal da ANS, o consumidor pode fazer a pesquisa sobre uma operadora específica ou então consultar a lista com dados de todas as empresas e comparar o desempenho de cada uma delas. Os dados estão disponíveis no endereço www.ans.gov.br. Aline.